para que essa conversa mole vocês tem que correr mais os caras não tem a capacidade de correr ai chupa manga xará e a 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 e tomam tapas na Não sou eu que jogo. Ah, vocês não jogaram no cimento. Vocês não jogaram na rua. Eu quero saber vocês, que ficam aí chupando o ovo aí, comendo aquele lanche que eu comia. Ah, espera um pouquinho, quem te deu liberdade de falar do meu nome? Vocês são tudo um Zé Ruela. Mexeu comigo, meu irmão? É na goela. Vocês ganham tudo dinheiro, vocês são milionários, tudo celebridade. Vão caçar rato. Vocês não fazem mais que obrigação. Então sai, velho. Vai embora, irmão. Receita para matar lombriga. Pelo menos eu penso assim, né? Se eu não tiver razão, eu calo a boca e fico quieto aqui. Não vai dar! Mas sou eu que vou aguentar! Vocês estão pensando que vocês são quem? Em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém que Deus proteja. Aaaaaaah! Chupa Neto! Sua mãe! Para, meu! Vocês estão brincando de contratar o Pato, velho! O Pato não joga nada! Timinha é o caramba! Que é o monstro sagrado. Você está de brincadeira comigo, né? Não dá! Não dá! A verdade é isso, rapaz. Dá é o caramba, chará! Mãe, então faz o dólar 3,20, pô! O dólar está a 4! Vocês não conseguem ajudar nós! O cara que ganha 500 bilhão por ano... Pão! 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 Para mim, meu irmão... Segura a onda, velho! E aí? Chupa essa manga aí, otário! Eu! Vocês estão de sacanagem! 12 horas! 12 horas! Aaaaaaah! 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 Seu serruela, seu joreiudo, eu não jogo mais. Eu manjo demais, eu sou bom pra caramba, que por sinal eu sou o melhor, diga-se de passagem.